Prepasse para uma jornada pelo Cosmos onde a inovação encontra o espaço. De 4 a 10 de outubro de 2023, Angola aciona a celebração da Semana Mundial do Espaço. Com o tema O Espaço e o Empreendedorismo, vamos explorar como Angola está a impulsionar o desenvolvimento sustentável através das conquistas espaciais. Juntos a nós para palestras e seminários com especialistas nacionais e internacionais. Vamos construir conexões e colaborações no setor espacial. Participe você também na Semana Mundial do Espaço 2023 e ajude a moldar o futuro de Angola e do planeta. Semana Mundial do Espaço em Angola 2023, Programa Espacial Nacional com foco na realização dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Governo de Angola